Fala... 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 Porra, bicha! Tô na lensa! Fala... 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 Vai, bicha! Não deita! Isso! Pega! Arrasou, gata! Pá... Cadê o veado? Vem sambar na minha cara, tu não é sambar na minha cara, vem cá gay Tu não é sambar, vem com os caralhos, porque tu não ganha, meu amor Você não soube, você quer uma batida piléstica, porque você não é bonita, tu não ganha Vem com os caralhos, que torna de papura Ah, tá boa Bora lá, hein, vamos recuperar Os caralhos Isso, vai, mana, arranca a cabeça dela Pega, toma, pega, vem cá, vem, bota pra cima Como é que é? Tu quer onda? Tu quer operar? Pela lá Ih, moço Olha, tu manda ela parar de estar frescando comigo, porque eu sou perigosa E não leva desaforo pra carro, porque eu sou patrícia Tá com medo? Tá com medo de mim, é? É isso, vai dar uma delagressão da faixa, não tem óbvia Ah, tá boa pra vocês Vamos lá, hein, gente Não deitem, não vamos deitar Então pega, viado Coitada Pega o caralho, então toma Ha, ha, ha Se eu souality, eu souά Tá, 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 tá... Tá-taca, tá, tá, tacara Tá-taca, tá, 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 tá... quart va para par skype Dos同 países Sousa!